Esse podcast aqui era pra ser postado no canal do Lógica Fatal, só que como acabou ficando muito voado e fora do assunto, o Kaiser Mário acabou não querendo postar lá, então eu editei e vou postar aqui no meu canal mesmo. Bom, eu atualmente sou estudante de educação física, estágio em uma academia, bom, comecei a treinar há 3 anos atrás, quando eu era uma porra de um obeso mórbido, e com tendências suicidas e depressão profunda, e como posso explicar, eu comecei a treinar, nunca mais eu precisei tomar antidepressivo na vida, perdi 25kg, hoje meu shape é até bom, não considero ótimo, mas razoável, podemos dizer assim, e é isso, não sinto mais desgosto de mim mesmo, quando olho no espelho. Você apresenta aí o Surano 7. Bom, eu sou o Surano 7, sou um elite que está perdido na vida aqui, mas academia é um negócio que ajuda, está me ajudando muito a se manter estável, sabe? Eu também, eu treino, tipo, eu sempre treinei, mas eu treinava, tipo, muito no foda, sabe, não fazia direito e tal, eu só comecei a fazer direito mesmo a coisa quando, final de 2019, por aí, que eu comecei a treinar para valer. Eu não sou shapeadão nem nada, mas acho que eu estou no caminho, sabe? A gente vai fazer, tipo, um beabá básico de academia, entendeu? E nisso, o que a gente vai fazer? Vamos falar por que academia é bom, essa é a lógica fatal. É aquela imagem, basicamente. É, lifting heavy stone makes voice in my head shot up, shot up, seria isso. Depois manda aí para, possivelmente, ser a foto de capa, mas seguinte, todo mundo vai falar aqui da experiência de academia. O Surano 7 já disse aí que começou com três anos atrás, não é, peraí. Comecei a fazer sério, três anos atrás. E o porquê de ter começado aí é um pouco engraçado, cara, meio inusitado. Beleza. Não, peraí, só eu que não falei, porque quando eu comecei a malhar, cara... Seguinte, né... Em 2019, eu comecei a assistir um cara aí que começava a falar de que você deveria se valorizar, essas coisas assim. Ele falou, você tem que ir para a academia. Aí eu fui. Quatro anos malhando, tanto faz. Até hoje, só quando eu quero malho para valer, mas, sei lá, vamos pegar o foco. Mas se vocês não treinam no limite. É, eu treino quando, sei lá, a cafeína bate. Aí eu quero pegar o máximo que eu consigo no leg press. Você vê que nem eu estou fazendo muito leg press, não. 120, tá moleza. 120 é o que eu pego atualmente, mas... É, cara, a gente estava até conversando, mas a gente, eu e você, temos literalmente quase o mesmo tamanho e o mesmo peso. É, meio que o meu shape é o seu. Só se os seus braços eu acho forem um pouco mais largos. Não, meu braço é pequeno, cara. Eu te contei o que rolou no meu problema de textinho lá, então... Vamos entrar em detalhes. Beleza, então... Quem quer começar a falar por que conheceu a academia? Bom, eu... Como eu falei, eu era um gordão com depressão... Com gordão com depressão profunda. Prendeza, suicídio. Aí o que rolou? Eu comecei a fazer, na época, uma consulta com um psicólogo. O cara falou o seguinte... Ó, vai pra academia. Aí eu fui, no começo, senti a vontade de nenhuma. Tipo, zero. Foi uns seis meses assim. E aí o que rolou? Depois de um tempo, minha prima chegou e me falou... É... Siri, não vou falar meu nome real, claro. Vamos ir todo dia nesse final de ano, que a academia fechou uns dias. Que era o final de 2020. Vamos ir todo dia na academia pra treinar, esse fim de ano? Falei, vamos. Depois disso, meu amigo, eu tomei gosto de vez. Aí depois daquilo, comecei a treinar com vontade e tal. Só parei quando eu, literalmente, cheguei a beira de morrer. Eu voltei uns meses atrás. Ah, Serani. Eu to ligado nesse drama. Você entrava na chamada todo depressivo. Pô, cara. Será que isso é um forcado? Não faz mais sentido essas coisas. Botar mais chave. Não, eu tava assim. Não, é que é que é o negócio? A doença que eu dei, ela não te mata. Faz você preferir a morte. Mas não vamos entrar em detalhes nesse assunto. Não é o foco. É, não é mesmo. É, então, tipo, assim, minha mãe, bastante tempo que ela ia na academia já, sabe? Tipo, ah, não por treinar pesado, mas, sabe? Mulher que treina pra não ficar gordinha, sabe? Ela sempre queria que eu fosse junto, né? Tipo, umas três, quatro vezes eu comecei a fazer sem vontade e parava, né? Até que, tipo, um dia eu só me toquei caro, velho. Tipo, eu vou ser um gordinho pra sempre se eu não fizer alguma coisa, mano. O máximo que eu cheguei foi 112 quilos. Tipo, sem treinar, sabe? Só banha, tá lendo? Aí eu comecei a treinar. Primeiro mês, assim, bem motivado e tal. E aí eu consegui convencer um amigo meu também, amigo da internet, né? Treinar junto, tipo... Não, tipo, junto na academia, sabe? Mas, tipo, os dois começaram a jornada, assim. E, cara, só que, tipo, aconteceu... Aconteceu uns problemas com ele, né? Antes de a gente começar isso aí. E ele acabou vindo a falecer, cara. E, tipo, isso me deu uma motivação de eu treinar. Porque, tipo, cara, a gente tinha feito uma promessa. Então, eu vou manter a minha parte, né? E eu fui indo. Treinei um ano e meio, por aí. E aí começou a desmotivar de novo, sabe? Nesse meio desmotivado ali, eu fui largando um pouco. E aí... Cara, é uma história meio... Sem nexo, assim, tipo... Ah, tá, o cara começou a morrer por causa disso aí. Parece um motivo bom, mas pra mim foi uma coisa importante. Que eu assisti o Monogatari, cara. Não rei, tá? E aí, com isso, eu entrei... Eu conheci uns caras da fanbase que, tipo... Tinha um maluco que, quando eu vi ele, eu fiquei... Caralho, eu quero ser esse cara, mano. Ele tava, literalmente, postando vídeo no Facebook, fazendo levantamento. Até era com 200kg e usando uma camisa de anime, tá? Aí eu pensei... Porra, cara foda, mano. E aí, tipo, eu comecei a conversar com ele. Ele começou a me ensinar como é que eu fazia powerlifting e coisa. E aí, tipo, voltou a minha paixão pela academia, sabe? Isso foi em 2020. Pela metade de 2020. E daí, calcestou, cara. Eu comecei a treinar, tipo, powerlifting, sabe? Quanto que é seu Big 3 atualmente? Supino, agachamento e levantamento de terra. Quanto que é? Agachamento eu não faço, cara. Eu não consigo fazer agachamento, cara. Mas o terra e supino, quanto? Supino, meu PR, foi 96 no total. E terra, 191. Nada mal. Agachamento, eu consegui fazer com 100 já, mas eu não sei, cara. Tipo, porque eu sou um não-orientamento muito altista, sabe? Quando eu era criança, eu ficava andando na ponta do pé e isso, tipo, encurtou os nervos da minha panturilha. E eu não consigo agachar direito, cara. Não, não dá pra gente resolver isso a longo prazo. Pelo menos eu tenho panturilha grande pra caralho, mesmo porque eu ainda não treinava ainda. Lado positivo, se eu não batar. E eu sofrendo aqui, treinando panturilha três vezes por semana. Eu nem treino mais panturilha, pô. Perdeu a esperança. Não, não, não. Minha panturilha é decente. É, tá tirando os caras que só valha superior. É, vai. Tem um maluco na minha carreira. Não, maluco que treina só superior, eu já vi um. Puta que pariu, mano. O cara, sem ver, velho, parece realmente uma casquinha de sorvete. O cara literalmente em shape de funil mesmo, entendeu? Cara, não é por nada não, mas eu não sei se o cara não percebe, entendeu? Porque, tipo, existe uma diferença entre o cara que tem a genética ruim pra perna e o cara que não treina a perna. O cara que tem a genética ruim pra perna, você percebe que o cara tem a genética ruim porque, às vezes, ele tem uma panturrilha fininha, mas o negócio é definido. O cara que não treina, velho. A panturrilha do cara parece doido é graveto, doido é palitinho de dente, entendeu? Você pergunta, como é que isso sustenta o corpo dele? Aí, nem definição tem na panturrilha, entendeu? É um negócio patético. É, cara, não, voltando à história aqui, o cara, ele só malha superior. É até brincadeira lá na academia. A gente chama ele de Henrique. Aí tem gente perguntando, Henrique, vem malhar o quê? Peito e braço? O cara parece um funil mesmo. É, literalmente. Tipo de funil total. Famoso cornetinho. É até massa de ficar zoando. Eu acho estranho a galera simplesmente não malhar a perna duas vezes por semana, cara. No mínimo. Cara, uma vez por semana, dependendo da sua situação, se você for um atleta, tipo, com 10, 15 anos de treino, que vê que realmente você tem uma recuperação muito lenta, tá ligado? E já tá metendo hormônio. Tudo bem. Uma vez por semana, mas, tipo, o ideal realmente é duas. Ou se você for uma porra de uma melhor ração genética que recupera rápido demais, três vezes por semana é uma boa. Eu tava treinando duas vezes por semana a perna, mas... Eu tentei três. Eu tentei três. Não adiantou, não. Não conseguia recuperar rápido o suficiente. Tipo, é um dia que eu fazia só o levantamento tero, e um dia que eu fazia o abdutor, extensor, o dexor, essas coisas, sabe? Aguimpresso que é bom ou nada, né? Aguimpresso não. Devia fazer, cara. Não faço por... Sei lá, mano. Sei lá, cara. Uma coisa que é meio estressante é você pegar pesado, e se você morrer, não tem ninguém pra ajudar. Cara... Supino com barra. Não, supino existe jeito de você destravar a barra do peito. Primeiro, não coloca a barra presilha na barra. Porque aí você levanta ela, por exemplo, você travou do seu peito ali, você levanta ela de um lado só, aí o peso vai caindo, entendeu? É, tipo, um lado tu levanta, com o outro tu faz força pra baixo. É. Não, ou pelo menos evita, ou só faz um pouquinho de força pra barra não esmagar seu peito, entendeu? Aí você faz mais força de um lado que as anilhas caem de um lado, entendeu? Você pode ficar tranquilo. A minha tática pra falhar no supino sem ter um spotter, é sabe tipo aqueles bancos de supino que tem o... Na ponta tem aquele negocinho pra tu pôr o pé, sabe? Hum. Tipo, eu abaixo a barra no peito, eu travo meu pé lá e tipo, eu travo a equipação abdominal com a barra, assim, eu levanto só. Mas é uma beleza pra sua lombar. Ah, meu lombar é forte? Não, é, não brinca demais com isso não. Por que você tá fazendo negativamento então? O problema dele é em outro local. Ah, é, esqueci. Memória de si. Memória de si. Tá ligado aqueles slav squatch que os caras falam, tipo, dos russos agachados no chão, que seu cara tacou o pé levantado no... É um espião mesmo. Tipo, eu não consigo me agachar... Put to the sky, western spy. É, hills and sky. Tipo, eu não consigo me agachar, assim, só se tiver com a perna muito aberta, sabe? Tipo, sumô, aí eu consigo me agachar, assim. Não, é, sumô, normal, que se foda, faz sumô, ué. Esse negócio de sumô, eles chamam de sumô só aqui no Brasil mesmo, porque tal agachamento sumô, entre aspas, não passa uma variação com o halteres do belt squat. Inclusive, puta máquina boa que ele devia ter nas academias brasileiras. Qual? Belt squat. O que que ela faz? Então, é uma forma de você fazer agachamento com zero tensão na lombar. Praticamente zero. Tipo, um agachamento... Ah, tem na academia que eu vou lá, mas eu nunca fiz. O tal agachamento sumô, entre aspas, não passa de uma variação dele que é feito com o halterre, entendeu? O belt squat é tipo assim, tem uma cordinha que sai do chão, e tu amada essa cordinha no teu cinto, sabe? E tu faz um agachamento com o peso centrado no meio. Aham, fica muito bom. Assim, apesar que ainda minha máquina favorita de perna é aqueles hacks que tem como se fazer invertido, sabe? Sei, sei. Eu fiz uma vez só, cara. Eu fiz uma vez só. Cara... Tu gostou? Eu amei, cara. Tipo... A minha máquina preferida de perna é... Extensora, cara. O foda é que, assim, eu fui na academia que eu só fui treinar uma vez, tá ligado? Eu joguei 40 de cada lado, fiz 8 reps, joguei 50 de cada lado nele, fiz 5. Mas acho que se eu treinasse focado naquela máquina, eu acho que eu conseguiria 100kg de cada lado em 6 meses. Bora voltar ao tema do podcast, que é o BAB básico, porque você deveria gostar de academia? Porque você deveria gostar de academia? Primeiro que é o mais próximo que a gente tem de uma panaceia. O exercício físico, no caso, é o mais próximo que a gente tem de uma panaceia. É isso. Pronto. O que é uma panaceia? Panaceia? Na Grécia Antiga, você tinha uma lenda da panaceia, podemos dizer assim, uma lenda entre aspas. E o que era a panaceia? Um remédio que curava todas as doenças. Entendeu? Substantivo feminino, pretenso, remédio universal para todos os males físicos e morais. Mas, para nós, o que a gente tem disso? O que? Exercício físico. Cara, o exercício físico curou minha depressão, cara. Literalmente, 10 anos de antidepressivo, eu só piorava a cada dia. Comecei a treinar, 3 meses depois de começar a treinar direito, nunca mais precisei botar um antidepressivo na boca. É que, tipo, não é que o exercício curou da depressão, é que eu não fazia exercício da depressão, cara. Pode-se dizer que seja isso, talvez. Tipo, querendo ou não, o nosso modo de vida não é natural, cara. Tu fica 8 horas sentado mexendo na planilha do Excel, velho. Planilha do Excel, cara. Fala isso nem brincando. Era o que eu fazia, cara. Tava com vontade de morrer, velho. É, cara, mas... Sei lá, a gente que trabalha com a questão de ficar só sentado, essas coisas seriam únicas, a diversão mesmo é malhar, cara. Vai malhar, é correr. Ficar videogame. Esse daí é pra você que trabalha, literalmente, com esportes físicos. Não é... Pra nós que trabalhamos sentado, a gente tem que se articular em pé. Não, cara, não é por nada não, mas trabalho, assim, academia não é tão legal quanto parece, não. Principalmente por causa da... Vamos chamar de criaturas pra não definir o caboclo. As criaturas que deixam o peso jogado lá. Não vou falar, não vou dar detalhes do que que eu acho. Se bem que eu já sei o que você acha, cara. Então, nem adianta. Ah, o que eu acho pode ser, sei lá, com o áudio do Baruque aleatório, aí xingando uma pessoa que vai resumir bem. Voltando ao assunto, pra não perder a linha, É a função que quer fazer, você perder a linha. Vamos lá. Já perdi. Tô zoando. Seguinte, cara. A academia, ela é maravilhosa. Todo mundo aqui, eu acho que presunto, concorde. É, sim, eu concordo. O ruim é que, como a gente não tem o imaginário, nem imaginário, querendo ou não, a imaginação é ela que alimenta a vontade. O imaginário suficientemente dedicado a essas coisas. Presumo que todos nós já entramos na academia, só que tivemos desânimo, uma vontade de tanto faz ir ou não. Estão certo? Olha, eu não costumo ter esse desânimo, não, tá? Ah, é, se bem que você foi curado da depressão graças à academia. E também é meu hiperfoco, né? Então... Peraí, você tem hiperfoco? Eu tenho hiperfoco e musculação. Eu sou ásperge, porra. Tem dois ásperger aqui e... Ah, é tipo a reunião do Tais Mania, entendeu? Peraí, se a gente fosse normal, a gente não ia estar aqui, velho. Apenas isso. Exatamente. É, realmente. Realmente, pra ter dois malucos esperando duas horas, porque eu fiquei a Deus sabe quem pra demorar tanto... Estava apagando o travesti, né? Seu zóio, eu tô... Seu piado. Incrível. Eu marco pra quatro horas, os malucos estão aqui três e meia conversando, cara. Você vê o nível. Calma, voltando aqui, cara. Aquele anime é maravilhoso. Recomendo você ir. Resultado. Então, depois de seis meses, é só você fazer o seguinte. Em seis meses, se você tiver uma genética boa, com dois meses você já percebe a diferença. E também a questão da alimentação é muito importante. Não cometa o mesmo erro que eu. Eu ia falar exatamente isso. Valeu aí, por que? Valeu aí. Ó, eu já te falei. Minha função é essa aqui. Aqui é essa. A questão é a seguinte, cara. Você só precisa... Ó, você tá fazendo uma coisa boa pra você, que é malhar, você tem que melhorar nas outras coisas. A alimentação, melhorar, tem que melhorar, pô. Comer... comer mais proteína, essas coisas assim, dormir direito, tentar fazer o menos de merda possível. Vai, agora pode falar, o atrapalhão. Você me adora porque eu sou assim. E o que você tem a dizer sobre dieta? Vai. Cara, vamos lá. 1,5 a 2 gramas quilos de proteína diários. Não tem muito nem o que dizer, na verdade. Basicamente isso. Carboidratos, tenta manter acima de 1 grama quilo pra não ficar maluco da cabeça e não surtar. Gordura de 0,5 a 1 grama quilo. É isso. É o básico do básico. Tá, bora falar o que que é isso. Pelo amor de Deus, não vira vegano. É, por isso você falou 1,5 grama de proteína. Ah, é possível você conseguir isso com dieta vegana. A questão que você teria que viver de proteína em pó, mas... O cara maluco teria que virar... Porque proteína vegetal não vale nada, tipo... O negócio... Tu aproveita 10%. O feijão tem muita proteína. E aí? 10% é meu. Tipo, tu não aproveita muito proteína vegetal. Outra coisa, cara, gordura, larga tudo que for óleo de semente, cara. É, importante isso. Óleo de semente é um... É banha, azeite e óleo de coco. É. É, é verdade. Óleo de coco é uma maravilha. Manteiga também é ótimo, mas... Banha é... Não, dessas gorduras a banha é suprema, cara. Pô. Literalmente, barato, boa... Não. A banha é mais barata que a azeite, tem um equilíbrio melhor de gordura saturada e insaturada. Exatamente, cara. A azeite é mais mediterrânea, pô. O doutor Carlstein disse que gordura saturada faz mal, então tem que literalmente fazer o contrário do que ele disse. Calma. Não é pra fazer essas piadas, pô. Não é pra fazer. Eu não quero censurar o podcast. Façam as piadas. É a pressão live. Façam as piadas. Façam as piadas. Façam as piadas. Se você fazer isso, eu vou censurar metade do podcast. Ah, se quiser, eu ajudo a fazer ele censurar, ó. Você conhece muito bem meu senso de humor. Calma, calma. Isso aqui é mais. Isso aqui é guia básica da academia, pô. Cara, depois de um tempo, a galera repara. É mágico. Você tá falando da academia, você só fez um mínimo. Um mínimo. Que é comer, treinar e dormir direito. A galera já fala. Pô, você já tá tomando pomba? E aí? Pô. Cresceu, hein? Só desvenena, hein? Fala, se você for um gordão imundo, eles falam, emagreceu, hein? É, se for um amigo mais próximo e você for um gordão, ele pergunta, tá usando crack? Fala, Deus, não é nem... O teu físico mudar, nossa, tipo... Tua expressão muda, cara. É, sua afeição, cara. Dá pra ver no olho da pessoa que ela não tá mais contando a vontade de morrer, cara. É uma coisa mágica, cara. Literalmente. Você tá ligado a expressão de peixe morto? Sim. Presumo que aqui a maioria que já tirou viu a sota antiga percebeu que tinha. Cara, eu ainda tenho um pouco disso, cara. É, não. Eu tô meio assim mesmo graças a problemas do trabalho, mas isso aqui não convém falar. Tava tendo uma conversa sobre isso com um amigo meu faz um tempinho já, mas, tipo, rendeu bastante aquela conversa, cara. Daí tu começou a se olhar as fotos antiga. Realmente, caralho, mano. Só aquele olhar ele me mata, por favor, né? Sim. Cara, é isso. Mostra o quão impactante a academia na sua vida, cara. Querendo, você se sente vivo. Você lembra que a segunda-feira você quer pegar a maior perna. Bom, esse negócio aí, deixa eu complementar o assunto do olhar. Contar um fun fact aqui pro ouvinte. Tipo, esse negócio daqui teu olhar não mente, cara. Isso é uma... Até na cultura japonesa isso é bem forte, cara. Tipo, tu vê os animes e todos os personagens tem, tipo, um puta olhão e tal. Tipo, o olho dizem que é a janela da alma, cara. Tua alma refleta no teu olho, no teu olhar. Que, tipo, sorriso tu consegue fingir até, mas, tipo, teu olhar não tem como tu mudar, cara. É só ser mudando pra mudar aquilo. Lembrei do caso do olhar de mil picas. É... Resumindo em olhar de peixe morto, pô, tá ligado? Não era pra você ter falado isso. Ah, mas... Ah, olhar de mil jardas também, ué. Tem a versão masculina, né, com o olhar de mil jardas. Ah, mas pode continuar aí. Ih, que silêncio. Ué, pô, eu pedi isso. Não, mas não tem que não dizer. Eu tô falando o negócio do olhar, velho. Eu já estava esperando você complementar. A função tá mais aqui é pra fazer piada ruim mesmo, velho. Cara, feição muita, cara. Quem é que não mudou essa feição depois que fez a academia? Ao menos depois de um ano. Até pra interagir socialmente melhor, é melhor, tá ligado? Porque as pessoas te respeitam quando você tem um shape. Porque, convenhamos, é uma verdade dura. Ninguém respeita um gordo. Ninguém. Ninguém respeita. O cara franzino. É, o cara franzino ainda tem mais respeito que o gordão, entendeu? Mas o franzino pode ser respeitado por uma pessoa ou outra. Às vezes ele... Às vezes a mãe dele ainda achei bonito. Agora, quando o cara é gordo, nem a mãe dele achei bonito, cara. É, e o franzino, por mais que ele seja franzino, ele não sofre tantas piadas que nem o gordo. Cara, muitas vezes... Quando é... Ó, a mãe da real também, as piadas de gordo. É pelo bem do cara. Desde que não vá pra porrada. Se for só piada, é pelo bem do cara. Não, mas o que você acha mais fácil? Zoar um franzino ou zoar um gordo? Ah, depende. O franzino você pode chamar de cracudo, o gordo de baleia, entendeu? Os dois são fáceis. O leque de humilhação pra franzino é menor do que o de gordo, cara. É, realmente, é menor. O tamanho do tamanho, cara. Posso citar uma frase do Yuki Mishima em Sol e Aço. Inclusive, eu leio esse livro, cara, é muito bom. Ah, Mishima? Vai, vai, fala. A frase entra nesse assunto que tá falando agora. Abre aspas. Sempre senti que sinais de uma individualidade básica física, tais como uma grande bariga, entre parênteses, um sinal de preguiça espiritual ou um peito achatado com costelas protuberantes, entre parênteses, um sinal de sensibilidade nervosa e excessiva, entre parênteses, eram muito feios. E não pude conter minha surpresa quando descobri que tinha gente que amava esses sinais. Pra mim, isso só podia parecer atos de desavergonhada e indecência, como se o portador estivesse expondo os órgãos sexuais atrás do espírito lá de fora do seu corpo. Representava um narcisismo que eu jamais poderia perdoar. Fecha aspas. Um momento oportuno aí. O que falou de isso aí, eu lembrei. Liga esse livro, cara. Peraí, mas o Mishima não é gay? Não tem problema. Não, ele não era gay, cara. Ele não era gay. Ele era, sei lá, ele não era viadão, sabe? Praticado dos grandes campeões? Calma, calma. Ele era tipo, ele era tipo, não, ele era tipo BAP, sabe? Não, BAP é gay? Não, BAP não é gay, mas o BAP fica falando de cultuando o corpo masculino, sabe? Ah, sim. É aqueles caras que se masturba na frente do espelho. É isso? Não, eu não sei, cara. Eu acho que beira a make up cycle. É, mas acho que mais um negócio assim, sabe? Não, não. Vai, eu presumo que o BAP seja assim, mas o Mishima não, cara. Eu tava aí voltando. Só pra dizer, agora mexendo, vai ser a foto de capa no podcast. Boa. Eu que falou do espelho, eu lembrei do vídeo. E, cara, agora que tu falou, o cara é cheipado naquele vídeo. Tipo, tem o... Tá, cara, filmar os outros no banheiro, assim, por cima? Tem o vídeo de um... de um severino filmando o outro e, tipo, o cara é cheipado no banheiro você batendo, uma olhando no espelho, cara. Você vai cantar. Ó, três, dois, um. Cortei essa parte aqui. Ih! Não, peraí. Vai cortar mesmo? Censura. Isso é censura. Isso é censura. Calma a boca, Círio. Pelo amor de Deus. Calma. Eu não, eu mandei no geral, tipo, o cara é cheipado, cara. Vou contar três, dois, um de novo. Alguém bota um áudio de Carlinhos aí? Alguém bota um áudio de Carlinhos aí? Pelo amor de Deus. Ah, não. Ei, rapaz, fui censurado aqui, ó. Esses vídeos da... Tão dando trabalho caramba pra ajudar também. Vídeos do Carlinhos dando a punta na internet. Carlinhos levantou dois mil e cinquenta quilos no terra. Carlinhos pega na barra do supino. Carlinhos, cala a boca. Carlinhos agachando dois mil e cinquenta homens. Só eu tive uma interação com mulher diferente depois da Carlinhos? Ah, não. Desgosto é o mesmo. Tinha que interagir com mulher. Ah, isso ia se... Só eu que não sou aspergando essa chamada, cara. Ah, não. Ah, mas bisuprovinte. Ah, mas sério, agora falando sério, cara, assim, é diferente. É diferente. Quando você tem um shape, você tem respeito. E aí, assim, eu vou mandar real. Não acontece com muita frequência aquele negócio. Não adianta nada. Você tem um shape, você parece, sei lá, o rodelo do programa do ratinho. Ah, sei. Um rosto bonito faz diferença também, mas tipo, o shape, realmente, assim, onde pegar mulher faz diferença. Se você tá treinando, entrando numa academia pra pegar mulher, por favor, não entra. Não entra pra conversa, porque ninguém merece, cara. Ninguém merece. Eu sou um instrutor, eu trabalho, eu estagio como instrutor, ninguém merece ter que treinar gado que tá ali pra pegar mulher. E essa motivação nem dura, cara. Eu já vi casos de cara que ficou, eu já vi casos de cara que ficou uma hora conversando na academia com a mulher, entendeu? Eu cheguei no dia pra treinar, fui lá, fiz uma esteirinha, eu tava terminando o treino, o cara ainda tava conversando no mesmo aparelho, conversando com a mesma mulher. Não, se você for entrar na academia pra pegar mulher, não entra. Não sei nem porque você tá ouvindo esse podcast de passagem. É, vai ouvir uns áudios do Carlinhos. Cara, acho que esse tipo de cara nem tá aqui, velho. Ah, sei lá, velho, já é bom deixar o aviso. Se esse podcast pegar mil vivos, eu acho que só tem, que não se identificar com isso. Pra você ver, né? Falando em, fala em conversar em academia, cara, uma das grandes perdas de tempo que eu faço na academia é, então eu tinha, eu ir lá conversar com os caras, falar de coisas totalmente nada a ver. Ah, velho, conversar com os mano é da hora. Você trabalha lá, é diferença que... Não, eu até durante o treino eu converso. O ruim é que literalmente meu horário é muito apertado ou eu vou de manhã cedo tipo seis horas ou só vou depois às sete e meia, cara. Aí, querendo ou não, meu tempo é encurtado. Eu não tenho muita chance pra deslize. Sim, eu tô muito. Quase nunca morrer-se na academia. Ah, você quer falar do porquê aconteceu aquele rol contigo na academia? Se eu fosse na academia, você foi expulso ou você meteu o pé, meu? Não, eu fui expulso, cara. Tipo, não formalmente, sabe? Mas assim, não é mais pra ter aqui que não tá legal. Ela pensou que isso foi um ataque a ela e foi na polícia, fez B.O. e confusão. E daí, ela não me quis mais entrar na academia, que eu fosse na academia, sabe? Tipo, eu fui treinar ainda uns três, quatro dias. Tanto que no último dia que eu fui eu bati pera de 191 notera. Aí, eu chego em casa feliz pra caralho, abro o WhatsApp e tá lá. Ai, ah não, acho que não seria mais legal você vir aqui na academia depois do acontecido, sabe? Eu não me sinto seguro com isso. Beleza, cara. Literalmente, você foi, minha meta que era levantar 200 quilos até o final do ano. Foi em novembro do ano passado. Desde tal, você tá sem treinar? Não, vai, 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 conta aí. Eu voltei a treinar aqui em Portugal agora, né, mas, sei lá, cara, não, não tá rendendo mais, sabe? Eu perdi o pique, eu tô indo, mas, tipo, tô indo por obrigação, eu não entendi. Posso contar nos dedos os dias que eu fui treinar e falei, caralho, eu tô treinando, velho, que foda. Sim, top de termogênico, funciona. É seguro? Não, mas funciona. É, o cara tem uma parada cardíaca aqui. Meu sonho, meu sonho. É uma dica. Meu sonho, botar, por exemplo, fazer igual aquele vídeo lá que o Laestronda bota um monte de cápsula de cafeína, um pote de cápsula de cafeína no liquidificador, bate com café e toma. Meu sonho é fazer aquilo. É literalmente isso. Ou o treino rende, que vai ser uma coisa boa, ou o morro, que vai ser uma coisa boa. Exatamente. Essa é a parte divertida. É o win-win situation. Os caras tem que preparar, fazer um palito, uma medida pra te colocar no caixão. É tipo assim, que se alterou, tipo, você goza ou você morre. Nos dois, você sai ganhando. Ah, não, querendo... Considerações finais, bem, esse podcast aqui não rendeu tanto. Não foi esperado enquanto eu tava assim. Não, rendeu, rendeu. Ah, rendeu os pinhos? Rendeu da maneira que eu tava querendo. Imagina o maluco que tava querendo um motivo pra ir pra academia e ele ouve de asfixia. Exatamente, olha. Ó, eu tô influenciando os caras a entrar na academia, assim, soltar uma piadinha ruim no meio do tempo, aí não tem problema. O cara vai entrar na academia, ele vai pensar em levantar peso e não botar uma cordinha no pescoço e fazer aquele ato. Eu não tô falando de suicídio. mas assim, cara, dá pra resumir o porquê de treinar, tipo, uma frase só, cara. Vai falar. É, meio que... Exercício físico é parte da natureza, cara. Tipo, literalmente, parte da natureza do ser humano foi feito pra se movimentar. O nosso ambiente evoluiu muito mais rápido do que a gente evoluiu. Fisicamente, a gente ainda é caçador e corretor, cara. tem que sair correndo, brigar com bicho e subir em árvore, cara. Não alimentar uma planilha de excel. É um negócio que tá batido, já todo mundo fala isso no nosso meio. É, cara, meio que... Não é à toa que falam isso, A nossa academia é a coisa mais comum, cara. Se bem... Vai lá na academia, cara, larpa, que tu é um cita, que tu tá correndo atrás de um pedaço de carne, aí tu volta pra casa e come carne, cara. Cara, eu vou dizer que eu comecei a malhar em jejum não foi por causa de simular uma caça, foi porque eu tinha preguiça de comer antes do treino. E eu como eu acordo cedo, eu não tenho a mesma vontade. É, eu precisei de xingar as dez vezes por causa disso, né? Às vezes malha em jejum, cara. Olha, cara, é como eu costumo falar, se você quer se matar, beleza, vai lá, não é problema meu. Mas não faz uma forma idiota dessas, não, assim, cara, tipo, ser humano também, né? Não, treinar em jejum, cara, treinar em jejum, não dá, não dá, Eu consigo mandar mais China, Bruno, eu vou malhar seis. Amigo, bota umas três colheres de leite em pó na boca, mastiga e vai, ué. O que que eu falei, ele, tipo caçador-coletor, cara, ele não come cinco vezes ao dia que a gente come, cara, tipo, dia sim, dia não, se tiver sorte ainda. Eu sei, eu sei, mas o foco aqui é dar um shape pro cara, pra entrar em academia e botar o shape ou ficar forte. Você tem o máximo de rendimento possível, cara, você vai ter que começar a treinar. Ah, sim, sim, é, sim, mas tipo, não quer dizer que tu vai morrer fazendo isso, né? Na dúvida, come uma colher de leite em pó antes, você foda-se, funciona. Come uma paçoquinha, cara, quantas vezes eu já fui treinar e come uma paçoquinha antes? É bom fazer jejum, cara, que isso te ajuda a valorizar a comida, velho. Jejum é bom, eu sei, mas é bom também você comer alguma coisa antes de treinar pra não treinar em jejum, cara. Treinar em jejum é uma idiotice. Agora, ficar em jejum aí já é contigo, entendeu? É, realmente, treinar em jejum, tipo, rende menos no começo. Hidratação, antes ou durante o treino? Ou antes e durante? Você tem que beber água a hora que você quiser, cara. A hora que você quiser e tenta pelo menos ali uns, pelo menos, pelo menos, no mínimo, do mínimo, dois litros. Pega quando dá sede, cara, não precisa com esse negócio de, ah, você tem que tomar zero vírgula tantas emelhas por cada nanograma de massa corporal. Não, pô. Pega, na dúvida, faz o seguinte, pega um garrafão de água, de dois litros, fala, tem que tomar um desse por dia. Pronto. Eu terei que pegar aqueles garrafão de, você encher aquilo lá de água, porque não é pra você colocar nada em garrafa de plástico, que você vai absorver isso durante a sua vida. Você faz o seguinte, você enche aquilo lá, se quiser, toma o quanto você puder, cara. Não tem mais nada. Se bem que eu não armazeno nada em garrafa de água, porque não tem. Ou garrafa de vidro, porque não tem. Tirando as garrafas. Assim, cara, como tudo que envolve teu corpo, é só tu ver como ele reage, cara. Toma água até teu mijo ficar quase transparente. Não ficar clarinho, porque aí tu tá tomando água demais. Simples. E se tu for tomar água no meio do trem, toma água em temperatura ambiente, porque a água estrelada, ela fica no teu estômago até esquentar o suficiente pra entrar no teu sangue. Então, tu tá desidratando. O negócio que eu fazia, eu pegava um, pegava tipo, uma garafa de água, assim. Espremia um limão dentro, uma colher de sal e duas de açúcar, uma garafa de um litro. Eu tirava da geladeira a água uma meia hora antes de ir pra academia, sabe? Aí eu tomava isso durante o treino, cara. Rendia bastante o treino fazendo isso. Funciona. O limão é pra dar o gostinho, né? Mas tipo, sal é dos minerais e o açúcar é pra dar aquele boostzinho do escogênio. A questão é a seguinte, toda vez antes do treino, se você não tiver nenhum problema que nem o Siri tem, que é estomacal, duas ou três xícaras de café, pô. Sem açúcar, principalmente, porque é maravilhoso. Ou estar forte porque é mais barato pra tomar vontade, cara. Uns 30 minutos antes do treino, não importa se você tá malhando meia noite, só tomando cafezinho. Nossa, coisas mais deliciosas antes do treino. Tirando você que você tem problema em somacal ou se... É intestinal, mas tudo bem. Ah, não tô com vontade de ir na academia. Tô com café. Pronto. Cheira um pó. Mas daí já vai com você. Indica esse espaço aí pra evitar esses zonferininhos. Eu me despeço encerrando o podcast da última manhã. Peço que os membros se despeçam. Tchau. Tchau.